A CIC vai ter uma cena de esportes. A CIC mesmo CIC? Não, o Grupo Empresa, vão ter uma cena de esportes, mas sim, vai surgir, vai surgir, vai surgir. Vai passar o golfe, vai passar o golfe. Ai, ai. 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 Obrigado. Os raid endpoints não servem para nada, vai não? Diz? Os raid endpoints não servem para nada. Ah, serve? Ok. Sei lá, vou buscar outras coisas da skin, poupar e skin... É para as cores. Aquelas skin que tem pontinhos cá em baixo é para mudar. E para as finalizadoras e não sei o quê. Olha assim. Partida industrial. Vocês estavam ouvindo falar, desculpa, eu estava aqui a ouvir uma música. É só mesmo para mudar a cor. Mas acho que os em breve vão lançar a skin, a skin, a skin, a skin... Eles deviam lançar era a troca, a troca e os presentes. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, tenho o meu sobrinho a jogar. Se eu quisesse dar ao meu sobrinho, dava a ele, está a ver? Ah, mas isso também é fácil de fazer. Tipo, é só... Apoiar, por exemplo... Ah, por exemplo, quem tem Paypal é mais foda. Mas quem, por exemplo, se for uma entidade de referência... Dá para pagar as foda. Se eu vou pagar, quer dizer. Está bem, mas eu estou a dizer, eu tenho skins aqui. Ou seja, eu tenho aqui a venda, por exemplo, que tem repetição de skins e dava-lhe uma a ele. Está a perceber? É o que eu estou a dizer. Oh, é o que eu estou a dizer, eu estou a dizer, eu estou a dizer... Ah, é o que eu estou a dizer. Sentinelo ou duelista? Ah, é onde eu estou a dizer? Sentinelo ou duelista? Oh, é o que você está a dizer. Ah, é lá. Estou, ainda não piquei, mano. Estou a esperar piquei... Mas vou de quem? Escolha! Escolha! Depende do... Não, se for de mais jeito... Eu estou... Eu não, eu estou a dizer... Então vai te sair. Sites, saites, saites! Caramba, vai lá... Raposo! Não faz mal, mano. Para dar aquele revive aqui ao Tomás, mano. Não, não. Vou dar no Piquiroso. Não faz mal, mano. Olha, as gajas não saíram. Acha aí dá para dar revive a si próprio, mano. Vamos ver como é que isto corre. Compraste para ele? Acho bem. Olha, eu mando seta já para o Evan. Vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Já caiu no mid, a seta Já caiu direta? Não, não tem ninguém Tem um even Estão caindo embaixo Não tem ninguém Não tem ninguém O que é que tem? É, eles já estão nas costas Foda-se Oh mano, eu vou embora Você não ganha a minha irmã É impressão minha ou estás a lagar? Então... Mas ela sabe tipo... A bola foi lá a partir mas pegou um lá em baixo não sei como Tipo eu trabei e tudo Mano, tu meteste o fogo na cena do planta mano? Tem que ir lá, tipo é lá que se expõe Qual é a mais? Eu tive que trabei e não deve ser pra lá Não, os dois... Progresso Eu por esse núcleo... Clássico... Era para esse pack Revelando o Adrien Já sai a confirmação Se está um Evan ou um Evan? Está a sair de estar Evan Se está Evan Se está Evan O homem está a me descer de Evan Foda-se Olha, já vem a Reina a descer Ah mano, a série é que as paredes furou? Filho da puta Agora é sério Agora já temos armas Já é melhor Agora... Vamos com calma mano Trabalhar Querem... Querem ir para o mid? Trabalhar o mid e depois voltando? Eu passo para o mid Vocês vão ir entrando Eu ponho as Smogs à mesma Estão todos aí direitinhos Fechei a Speck então Olha agora já dá para um tempo para ir dando Não... Não dá Cuidado com o Speck Meta a Speck escondida depois aí Cuidado com a Speck Cuidado com o caps APE Cuidado com o arco APE APE Esse barulho Desculpa Estou com a Speck Não tem jeito Vai marcar Ok Ok O que é isso? A gente chama de chope Fale, fale, fica Fale, fale Fale, fale, fale Fale, fale Fale, fale, fale Fale, fale, fale Eles não podem ficar ali Está um direita Corre para o B Está um lá dentro da casa 20 segundos, vamos Não Corre do golpe Tempo, 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 tempo Tem aqui um close Não, já não dá tempo Mano, porquê que não veio esse connosco? Eles querem brigar Quem é ele? É Evan Owen Se vieses pelo Evan, chegavas a teimar Se vieses pelo Evan, chegavas a teimar Oh man, tínhamos de lá gajo Entendeu? Se eu e o Oman entrámos, como é que tínhamos de lá gajo? Entendeu? Se eu e o Oman entrámos, como é que tínhamos de lá gajo? A Reina estava a meia, sério? A Reina estava a meia, mas já tinha rodado A Reina estava a meia, mas já tinha rodado Ela estava aqui O Oman pôs a smoke e eu pôs a minha joga Assim que eles passaram, ela fugiu, ela deu a volta Vai cair seta no Evan Ah, está aqui Puta de merda Está um Evan É Reina, é Reina Não, não, está lá E se também está Evan? Então, a torta Eu vou ver costas, eu vou ver costas tá aí Vai, usa o EpoV e vai lá, usa o EpoV Usa, usa pra aqui Já não tens tempo, já não tens tempo, dá de sair, dá de sair Para ali nunca chegava, dali de onde eu estava, ela não chega lá E para rodar é muito complicado, a mexer no tempo A ultimate nunca chega, que ele tem até um certo sítio só Vou tentar já fuder o do Weaver, com as duas setas Vou pôr a smoke ali no lado direito Olhos abertos Cobertura O que é isso? O que é isso? O que é isso? Já, já está no primeiro Eu acho que ele está aqui, ele está aqui Não, não, está aqui Tem aqui o Fenix, minha defensa Eu tenho a Spike e nem me lembrava Vem cá, vem cá, vem cá, mano Vem cá Obrigado Eu vou subir um KCT Vem cá Vem cá Vem cá A smoke caiu mal A smoke caiu mal A smoke caiu mal Caiu? 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 Eu estou aqui a ver a garagem, não estou a fudir só Está mais um Evan Evan Acho que caiu Não Não Puro, puro, puro Puro, puro Já, eu estou aqui Não vejo, não vejo, não vejo, não vejo Vejo, fos F elk Quer dizer A smoke na minha pele Olha, é a primeira vez que estou a jogar em um competitivo, pois ele são todos igual O que você fez? Phoenix, você vai pegar o ar do outro cobertor 2 mil, 2 mil, atenção 2 mil Não. Não tem um inimigo Ele é um inimigo Ele é um inimigo O que é o que é que você fez? Não tem um inimigo Olá, Spike. Reveillon, Aria. Sabor do de chão. Sabor do de chão. É o que é a S1? É. Tão? Exatamente. Ah, caralho. Está lá dentro. Eu já morri. Estás sozinho. Ah, p***, what the f*** se prende de m***a. Tirei de 64. Quem é que é o Operator? É melhor não. Guarda dinheiro ainda. Pronto, aqui desce. Estou aí aquela soma custosa. Cadê você, hein? Tem um EVEN, EVEN, EVEN. Tem um EVEN. Previsível. Salva back side. Está um EVEN. Está um EVEN. Está saída de salva do X side. Mais um EVEN. Mais um EVEN. Ah, filha da f***, caiu. Está um EVEN. O homem estava EVEN. Não, eu sei. A salva já que está em baixo. E dentro. Vai. Vai demais. Desculpe. Desculpe. Siga minhas indicações. Eles não podem se reposicionar. Está perto. Desculpe. Tomás. Desculpe. Vou ao mid. Vamos pôr as smokes na ramp, em cima. Deixa eu pôr uma costa aí nesta parada. Desculpe. Vou pôr uma... Uma treca nestas costas Uma treca nestas costas Olha o barulho Uau Uau Puxei agora Vai Ae Ta aqui um Uau Ta aqui um Uau Ta aqui um Ta aqui um Uuuu 3 no CT, 3 no CT. Querem rodar? Eu não sei. Está 4x1, está 4x1. Só para o CT. Boa. Boa, Espinto. Obrigado por você. Sou eu. Sou eu. Foi preciso desmultar para eu começar a jogar? É mais fácil. Querem desmultar o CT? Estão desmultando. Querem desmultar o meu mito para ti. Não, não. Eles estão a vir. Anda. Anda, Seifer. Eles estão a vir para cá para o mito. Sides, dá-me vida, dá-me vida. Vai ser os vampiros. Tinha a dar um. Estavam a subir cordas. Espera aí, deixa-me apanhar a orde. Ah, foda-se, tá águas. Tá águas, um águas, um águas. Desiste. Vai, vai. Nunca desista. Oh, caralho. Então, dinheiro topo. Oh, por que não jogas de jet? Quem? É, tu. Por que não gosto de jogar de jet? Sei lá, como és vanda operator, mano? Drop a specter. Tu... É... Ahn? Liga-me para dar uma olhando. Diz, diz. Quem queres? Droga-se. Tive que eu sei de lado porém. A... Estão envelando a área. Eu estava com as pessoas. Tomei. Não assistes nunca! Não assiste nunca! O que você está a mandar? Está aí! Matei! Matei! Bora ver! Oh c*****! Oh oh! A tua tira é doido! Desculpa! 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 Eu estou a ver águas, vão a B. Pode estar aqui ou aqui já. Eu vou esperar 3 segundos, não pode já. Olha só, vou cuidar do que está. O que é que as caras são práticas? Sim, está Evan. 3 ult e Finic, se quiseres puxar. 3 ult e Finic, se quiseres puxar. O Sobo aqui já anda a dançar comigo. Estávamos a dançar o tanga. Foda-se, é que eu andava mesmo, é que tu estavas mesmo sempre para cima de mim. Eu virava a ult e para um lado, tu ias mesmo para o mesmo sítio que a ult e ia. E eu disse caralho. Mas desculpa lá. Oh man, tu mandares-te para uma vez e eu fugi para o outro lado. E depois mandares-te para cima de mim e eu fugi para o outro lado outra vez. Desculpa lá. Eu morria, estava há 10 dias. Tenho dinheiro. Sites, não vais para o meio. Tem que estar metida e eles aqui estão... Eu não fui para o meio, mas só fui para o meio para que vocês ganhavam. Cabrão do Sobo teleportou-se para aqui. E está aqui com o chino. Não sei ouvir mais... O Sobo não, o homem. Ninguém ouviu o homem. Não, ninguém ouviu o homem. Estou aqui atrás. É, está ali. Já está ali. Estou, está ali. Já morreu, já morreu. Já agora está ele. O ult já morreu. O ult já morreu. Vem cá, vem cá, vem cá. Pessoa, espere. Não dá nada porque é um 1, puto. Ganda certa, realmente. Está um 1 e um 1. Oh, mas estou a ligar com o maior paralho, puto. Foda. Ah, caralho. Ganavei-te, ganavei-te. Nha. É o que dá as gamas de minhas servidor de merda de paris. Eu não consigo. Já, 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 sei. Eu aqui consigo jogar bem em Madrid. Só para tomar já tem que ser paris. Puto, mas dizem que é por causa da noz ou alguma coisa assim. É, é, dizem que sim. Tá boa, eu vou experimentar. Fala só, eu vou dropar o smack para trás, deixem pegar. Eu estou a avançar lá, eu vou avançar lá. Vou botar água já. Não sei se estão. Não, eu acho que eles estão a rodar do A para o B. O que é que foi? Estão todos a correr, Z? Avanço um e tu vais assaltar, mano. Ah, devias ter mandado ali a gelo. Olha, está a reina a descer. Está a reina a descer. Está a reina a descer. Está a ver, Evan. A descer, mas é pelo lado do CT. Se alguém tiver aí avisar ou... Tem, tem aqui um Phoenix. Morreu Phoenix. Há mais um Evan. Está aí um, está aí um partido. Morreu, morreu Oman. Estou aí os dois, estou aí os dois. Estou os dois CT. Estou aqui. Estou aqui. Está a partir à direita, Fini. À direita. Vai! Vai! Ai... Não sou aqui, caralho. Eu não tenho nada Eu não tenho nada Deve haver outro Não, tens de ver a liga portuguesa Desculpa, eu te dou a peça de uma sacra Mas tens de ver a liga portuguesa Joga aí em cima, Phoenix Joga aí em cima Joga aí embaixo Joga aí embaixo É, é, eu vou Se fizer uma coisa, eu digo para me ter parede Ok Ao menos ficas resguardado Ao menos ficas resguardado Nas costas do Evan Tem um B Vem Reyna, podes pôr 2B É, está tudo B Deixa-me pôr a smoke aí à entrada Não piques-te mais É tudo B Eu roupeço, roupeja Dá-me o bait, dá-me o bait Ah, mas estou ligado como o caralho Foda-se Vem, que tirou-se 3x0 4kg Quase que era o Ace Quase Faltou o Ace Faltou o Ace Quero forçar para tentar ganhar um teste Se calhar é melhor Não, não Não, não O duca Vai lá no meio para fazer desaparecer Eu sei, eu sei, eu sei Eu esqueci de precisar sair da Race Essa pera é só um boda Eu não tenho o que conseguir passar É só o fode ficar só Não estou nada, Guelph Vai ser B Vai ser B Pode ser B Entrada. Cama, Dukesh, cama. Uma trafe. Tem mais, tem mais. Tem mais. Tudo bem, tudo bem. Aqui, aqui. Tá, só, Ressour. Vai, malta. Viram para aí uma phantom? Estão pobres. Peçam, peçam. Peçam que eu consigo dar uma phantom. Não, não consigo, não. E aí, Dukesh, papaste-me aqui, mano. De quem? Do homem. E agradece-te porque eu tive o slow. Tira-lhe 126, mano. Tira-lhe 44. Tira-lhe 44. Faz clipe do quê, Pinto? Olha, então, Smokara. Olha aqui, tá tudo lá. É, vou falar. Não, não. Não, não. Entraram já, sim. Não, não, não. Para mim, para mim, para mim, Phoenix. 182 no woman. Estava lá atrás também. Cuidado com o roteiro, malta. Tem a parede, que são? Não, não. Um está em baixo. Estão 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 a 6 de vida. Chega perfeitamente. Spike plantada. Já fiz barulho, já fiz merda. Dá reload, dá reload. Tens 8 balas. 8 balas, 6 de vida, é suficiente. São só 2. Cabrão. Já sei, já sei. O que é isso? Que merda, pá! Não vou, não deixe fazer não Posso fazer? Fiquei avisei que tinha zero Eles vão para lá mano, quero-te de certeza Entrarão ali e faça Oh Lucas, meto o muro já no... Eu não tenho muro, eu não vou comprar muro Por que? Eu tenho menino de cima Então pede, vai pede que eu compro um aspecto Não, não, não deixa Não sei Nivelando área Falhei seta, falhei seta A e eles estão a smoker A Ah não, não, foste tu, não foste ao mano Foi eu, foi eu Mas estão A, eles estão A, estão A na mesma Está a 1, está a 1 Não, não está a vir Sim, está a 1 Home and mid Home and mid Está a 1, rampas Só o passar a 1 ou não? Solve até a metade Spike está Spike está Fecha a câmera Fecha a câmera Ele está aqui Está aqui, está aqui Ele está aqui, bom Use a... Use a... Use a... Spike aqui Spike aqui Fica tu, fica tu Está lá, está lá Ele está aqui Boa Boa Está bom Pinto Até já Não Falou se estava em Seis Entredito em tantas modas Anda não Ah não Ah quem é que está com... Não, ninguém está Daneira Ficaste com o mesmo se a te pedir Pode ser-se, obrigado Eu só tenho 2.200 Nós vamos revelar os segredos deles. Caralho, estou a falhar aquela seta. Não posso falhar essa merda. Estão. Estão meito, estão meito, estão meito. Todos? Todos não aceitam. Mas a Reinio sabe que ao menos estão. Aqui no ar ainda está limpo. Cuidado com o bem malta, está aceito? Vem lá. Você não matará meus aliados. Estão vivos outra vez? Estão 3 minutos no mínimo. Vem aqui, vem lá, vem lá. Está aí, está aí. Estão aqui dois minutos. Estão Evan. Está lá de sova, está lá de sova, está lá de sova. Deixa eu espontar, deixa eu espontar, deixa eu espontar. Estão aqui dois minutos. Está aqui um Evan, ainda. Oi filha da puta, menos 78 de sova. Está acento, está acento. Ele vem das costas, ele vem das suas costas, pitiroso. Foda-se, cabraque que eu mandei agora no meu cérebro Fiz barulho, mano Não, e fiz um breque do caraço no cérebro Tá com-se, me vai Não, faz até tempo que eu pudesse me Foda-se Foda-se Oh, mano, cuidado Fido fudido com esta merda Tá bom A diar é ter saído dali E ia lá para dentro do site Cuidado, se tens medo Eles o mocaram aí Eles estão bem, eles estão bem Estão entrando bem Estou de choque Estou se fizeram um normal Estão de choque, já entraram Estão entrando, já entrou Aqui, vamos muito, não Menos 6,16 Serão sem fila Apenhar o meu jeito Apenhar o meu jeito Ele está a revelar, ele está a revelar Ele está a revelar Ele está a revelar Eu vou pegar arma Será que é mais para a minha Na minha Apenas tenho dinheiro Ah, eu não tenho dinheiro Foram, vamos a fazer de bem We're here E um gets Estás ver mano? Mais do que você faz, não é? Eu roubei a sede de alguém, quando tirei 51 Não, eu já estava morto, tirei 100 Olha, mas eu tirei vida ao Phoenix, ao Oman e à Reina, com a seta Agora é que eu estava a ver Chiu, chiu, chiu. Steps B e meio Você morreu Eu vou entrar, vem, vem, vem Foda-se que a cagasse que me apanhaste agora Vamos tentar mais o quarto agora Cuidado como vai malta Está aqui um Estão plantado Estou com muito pouca vida Estou com muito pouca vida Estão perdi e perdi, oman 114, tirei 114 Está ao lado da caixinha Faz metade, faz metade Não, 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 eu já tenho ulti, mano Não, 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 eu já tenho ulti, mano Tenho ulti Tens aqui umas skins se quiseres, Link Laiar, queres? Tenho aqui também Vem cá Eu preciso disso Não sei se drop Tenho dinheiro Eu tenho 6 mil, eu tenho 6 mil, vejam lá o que é que tem Eu já dropei, eu também tinha 6 Não Vai dar mesmo Mas, este está aqui para ser fake, mano Estão aqui me parece ser fake, mano Estão gelando ária Mas eles só gostam IB. São masquistas. É o DLC. Não tem o completo. Eu não sei se é B, eu acho que parece ser A. É A mas tem um salve a B só. Rode a A. Rápido. Podes ir a correr. Faz isso nas cordas agora. Sage e sopa. É B. Não, não piques, não piques. Já entraram, já entraram. Tenho ulti outra vez, tenho ulti outra vez. Mano, vou deixar ele se plantar. Ah caralho! Tira 80. Não precisa. Está um Evan, está um Evan. Cuidado com as costas. Cuidado com as costas. Estão os dois aqui. Estão aqui os dois. Estão mas como adultos. Estão mas, note que os dois novos. Usa E, usa Zeta! Vamos decidirpor mesmo. O que mas, a gente atreve na peju? Não metas as traps aí, Tomás. Eu meto a parede já aí. Não metes nada, eu meto a parede mida. Eles querem viver, mano. Não querem nada. Nós estamos a perder o mida. Basta um irá. Por que nós estamos três vezes? Não, querem pôr a parede mida e depois... Olha, olha, é A, é A, é A. É A, rápido. Sai, 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 homem. Sai, não piques. Desculpa, desculpa, desculpa. Caralho. Cuidado, tá largado. Eles estão presos, eles estão presos. Está aqui a parede embaixo também. Não, não está não. Preciso de cura. A spei que está aí. Está, a soba está a cordas. E a spei que está aqui. Regalando água. Cuidado com o... Está aí, né? Estão tudo perdidos. Não. Vamos lá, nós estou por um minado. Não. Está errada. Está errada. Está errada. Está errada. Estão emperado de vez. Tinha os corninhos de Faura. Obrigado Pitiro. Mantenha os tiros, vamos na mesma dor. Tinha os tiros, se diz que pode ser a última roda por isso, gasta lá o dinheiro. Está bem, vai. Pode ser, pode ser. Caralho, até me meto a 0. Se diz que é a última roda, me meto a 0 já. Eles vão B, de certeza. Estão a ouvir águas, estão a ouvir águas. Desconto 6, desconto as cultas, desconto. Ah merda, foda-se. Agora ficou preto, isto está a ligar como ao caralho, man. Ui! Está a Evan, a Reina. Não apanhas. O quê? Aí, a Spikes é plantada. Está a Evan. Ah, dá a save. Não tem. Tenta aí. Não, eu vou dar salvo. Depois para a próxima não tens e empatam. É melhor. Eu já apanho uma arma deles. É, é, é. Rápido, rápido. Magda já está. Liga-te agora no instante. Parta o drone, parta o drone. Usa a câmera no instante se conseguires cipher. Não está nada. Oh, estou, estou, estou. Estão, claro, é isso? Estão ali. Está bem, mas eles aqui tem parede. Usa a câmera outra vez cipher. Já, 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 já tem tempo. Está mais um homem, está mais um. Está mais um, já, eu fui. Estão a receber a minha câmera. Não, estão para apontar. Águas, águas, águas. Está aqui. Está lá também. Está lá também. Está no site. Está no site. Está aqui em frente. Estão 30 segundos. Estão está no site. Está na esquerda. Estão. Estão. Hãi. Mas tu jogas solo, só? Hã? Só costumas jogar solo, sózinho? Não, não, não. Tenho malta a jogar. Temos uns 10. 10. Ouça a foder, tirem paraíso. Paraíso, Lourdes. Paraíso? 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 O que é que é o Zonai? O que é que é o líder da p... Eu... dar a faixa. Onde é que ele foi? Então já vai. Eu entro no Discord aqui no tele e depois digo-vos quando é que pode começar. Tá bem? Pode ser, Tomás. Deixa. O que? Eu entro no Discord no tele e consigo quando é que pode ser. Mas já estão a começar. Espera aí. Eu vou lá na minha. E eu vou à casa. Vem cá, Pitty. Estava aqui e eu meti a fim. Tem que fugir daqui. Por que? Não do Liga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Vamos lá. É um prata. Cabrão já está prata. Toma, vira. Oi. Quando estiver, digam. Está bem, está bem. Mas também se viram prata, um de vocês. É um... É um... Partida encontrada. Bora, bora. Bora, bora. Estás aí, Dukas? Ah, já, vou só para meter o... Escolher o cheque. Vamos ver que é que foi. Ai. Oi, Dukas. Estás aí. Faz de que aí, Dukas, pintou? Ah... Nem ele sabe o que é que vai. Já está, já está. Mas olha que a raiz não escolheu. Já está picado. Não está... É, é, é. É, é. É, é. Para tocar fora, se não chegar. Ah. Estou a ver do que acabou. É site, é site. Roubaram uma sova, uma alma. É site, é site. Por que ele não tem Cypher? Eu acho que ele pode jogar alguma coisa. Vai-te Cypher. Ele pode jogar alguma coisa. Mas se não, olha, não vai ter nada e nós vamos jogar com mais red, é melhor. O que é que é isso? Quanto tempo? 24 segundos. 20. 15. 10. 15. 15. 13. 15. 18. bistiga! 19. 20. 21. 22. Onde é que é a festa? Vai para a alça Castiga nem sei onde é a festa Aqui é a festa no B Tem B, tem B Boa 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 Já estamos plantando? Delicioso mano Tive que eu acordei de emoção Tive que eu acordei de emoção Tive que eu acordei de emoção Ai, ai Papai, acho que o meu kill do homem não me envolveu 10.4 de 10 mano E aí Estou revelando Alia O Duca, a gente não fica ali, mano. É A. É A. Espera aí. Homem é doido. Aí, vó. Vamos ver como é que se faz? Ah, filha da puta, tá aqui. Tá aí, anda, tá aí, anda. O grande daquilo, mano. O grande daquilo, meu. Foi tudo furreta. Enganou-se. Óbvio. Olhos abertos. O que é isso daí? Olá. Vai ser aqui, vai ser aqui, com certeza. Tem B, tem B. Não, não tem 4 armas. Não pode ser. Tem 40. Um, não. Não pode ser. Igual por mim. B traction ao outro. Não tenho dinheiro da brother Dilma e ele tem aqui. Estão de duito. Estão de duito. Ah, mano, olha o timing. Tarde. Joga a flecha lá para baixo do turno. Fiz um corte a expressão. Ah, que cabrão. Toca. Ah, vida. Oh, vocês do Maymar quem são, mano. É para ir eco ou não? Eu vou dar eco. Então vá, vamos dar eco. Direito, não. Isso me vai. Isso também me vai salvar. Ah. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem hit. Tem hit. É tudo mesmo. Eu cheguei a porta. Eu cheguei a porta. Tá um no site do ar, caralho. Tá um no site do ar, caralho. Tá um no site do ar. Tenho um. Resetam 30 segundos. 3 armas atrás, Fenix. Olha! Vistar! Olha aqui, Wander. Cuidado que eu vou botar lá a boca. Não, ele vai dar safe. Se sacrificaram por nada. Olha, tenho um Aníbal nas mãos. Claro que sim, senhora. Tenho dinheiro. Mas onde você... Ih, espera aí. Não sei porquê. Só vai. Diga, diga. Vistar a seta, só por favor. Já não tenho tempo. Já não tenho tempo. Foda-se. Seis, pika, pika, pika. Seis não. Olha aí, aí, aí. Eles estão aqui. 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 Não vai se me dá para a frente É o último Outragem iniciada Tem também Não há nada É a FKPE Eu não acredito É a FKPE Olha, a p***a ali é o lugar mais que tu se faz, não achiste? Cesta um 30 segundos. Fecha aí a porta do meio? Andá. Olha só como estas já estavam. Estava a parar. Foda-se que eu ia ter apanhado primeiro a orve, merda. E agora vai ser aqui. Agora vai ser aqui. Não. No B. No B. Continue mandando bem. Você acha que é A? Sério? Foda-se, não gosto de nada disto. Podem rodar, hein? Chico, caralho. Podem rodar aquele joio. Estas setas maravilhosas. Parece que eu gosto de chegar a te salvar. Fui eu, fui eu, fui eu. Olha a mid, olha a mid. O Ducas, se eles ainda tiverem a passar a vida. Passaram, 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 passaram. Já estão a chegar, já estão a chegar. Fecharam a porta, venham para o DCT. Ui. Vai. 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 Em um lugar sim. Mas eu estou ao tempo aí. Não é o que queres? Quando eu? Eu. Oh... Eu salvo a dropa em uma Phantom. Eu queria entrar. Aqui. Toma. Toma. Não, mas Phantom. Ah caralho Ah agora deixei Toma, ficas com essa Quer ficar com este? Não, ficas com essa Vou de Aníbal Também gosto do Aníbal Como porque já pensava que está vazia Encontrou Caralho Não existe Tukka Foda 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 Mas estão todos Foda Foda Variável eliminada Após vai aparecer aqui um meio Foda 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 Olha o cabrão Foda 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 E aí Olha a puta Onde? Tá me indo, tá me indo Não, não é na cabeça Tá até um inimigo O soba tava aqui, tava short Ah, aqui é que ele? Aí mesmo Eu estou morto com a faca também. Somos fortes porque estamos juntos. Não se esqueçam disso. Ah mano, e os caras não dão sobre render. Pelo amor de Deus. Puto, do outro dia estive a jogar 5 para 1. Ficaram com a trafic capa. E o gajo nunca quis dar sobre render por isso é que ficou 5 para 1. Foda-se, horrível. . Estão aqui. É, tem que ver. Ouro do choque. Vem para o chão. Estou aqui no meio. Olha, me doido. Estão apenas no meio. Eu vi, eu vi, estava em baixo. Está lá embaixo Está lá embaixo Está lá embaixo Lá embaixo Lá embaixo Sai, vai, 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 vai Está a plantar A E não foi CT Ela não foi CT Você está lá embaixo Você está lá embaixo Está lá embaixo Está lá embaixo Está lá embaixo A equipa Eita Não sei Não sei, não sei Estou bem errado Eu ia remover para Não, não, não Deixa eu tirar Deixa eu tornar aí Brinca Brinca Porque disseram-me assim Está lá embaixo Pois estava Mas eu vi Então só será a sova Porque eu matei o Pode ser a sova Eu matei o Brites Eu matei o Brites e viu há um gajo embaixo Deixem-me só matar uns Deixem-me só matar uns Que caramba, as 4B mano Que é isto? Porquê que está as 4B Parece ser É a mesma coisa É a mesma coisa Estarem agora a 4B É a mesma coisa Que caramba P*** Eu sei que a gente está Uma sova Sova está aqui O Brites está aqui Está lá em pitirod Gostaria? Olha lá, olha lá Alguém compre, por favor Está no chão Alguém compra, alguém compra, alguém compra Fica vindade Mas não temos que comprar mago preto Quem é Pobby? Não sei o que? É Pobby? Ou Pobla? Pobla Pobla Meme estará no top mid Pobla Spike? É Meme estará no top mid É o top mid É o top Tá É, está a dar preta Usar a barreira, usar a parede e a definir Tens flash, tens flash Faça um surrender O Spike pode ir com este Agora estou com ele Pois é, convém ir com a gente Cobertura Mano, eles estão todos aí Tens aqui embaixo Está no site, não é? Está no market, está no market Após, após O que? Como é que a garota matou a gente dos dois? É melhor continuar Ok Menos do vento Não piques, não piques Está aqui um Vai para o A, vai para o A Estou, estou, estou Ainda vão pôr esta ronda eles Foda-se, é um livro Está a defuse Está a partir Está a partir Está a partir Já tens e um Foda-se Só para dizer, eu já tenho o Wanda Está bem Ah, pois está E a gente consegue E a gente consegue E a gente consegue E a gente consegue Vamos andar a porrada de todos para ver quem é que fica com o Wanda ali com o Penta Todo dia Foda-se, é só para abrir a duas nós Foda-se, não é mais Eu tenho a parte Foda-se, só para abrir a dois nós Eu estou a fechar Ele tem mais uma flecha Estão aqui os dois Estão aqui os dois Menos 67 Vai plantar caralho Foda-se Por amor de Deus Que plantar mano A tua roda mano Já podias ter rodado Vai plantar Não vê se estão ali todos Estão com cima de vida Como é que eu vou plantar O vidro está a partir Não, não, não Ele ouve-os o vidro a partir Ele está aí Espera aqui para ele Ele é o vidro a arma Fica aí atrás, sobe por cima destes barrigos. Olha não, tens para mim. Dá o blind, tens blind. Foda-se. Eu dou a primeira parte de defuse. Foda-se. Foda-se. Não forcem, não forcem, por favor. Como não? Oh man, queres andar sem para forçar e tão sem para perder ruandas? Não sabes nada. Não, pronto, estás bem, tudo isso. Eu vou, portanto. Eu acredito. Um deles há de ser sobe, eu salvo a full-blown aqui que ele vem apanhar aqui agora. Espera aí, comando seta aí, homem. Epa, essa seta foi um bocado... A seta foi para o caralho, foi mesmo para o caralho mesmo. Fica aqui pra Seth. Aliás... Fica. Fica aqui ... Fica ruim. Fica ruim por trás. Tem 2 l accompanied. E o общем nunca estava tirado, mas não é mortal. Olha só. Fiquei um de vida. Fiquei um de vida. Fiquei um de vida. Vou plantar. Usou o teu drone. Para CT. Pessoal, vem para aqui. Confio. Com um de vida. Fiquei um de vida. Quanto agora tens todos os dinheiro. Fiquei um de P? Pronto. Casa à parte. Fiquei um de vida. Fiquei um de vida. A parte da parte que vai vir para a Bastinga. Fiquei um de vida. Tem a primeira volta de uma cidade. Fiquei um de vida. Fiquei um de vida. Fiquei um de vida. Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Estão aqui Sem certeza Estão, olha aqui estão eles Sai, 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 me choque Vai jogar, vai jogar Pronto, um vatah ali Encover Estão no ar Estão aqui Estão né Está aqui em baixo Está aqui em baixo Ela já desceu Ela já desceu e deve estar a fazer a defuse na torna Já defuso Tirei 114 a salva Impressionante 114? Ai 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 Então ficou Tirei 18 Com uma sorte Agora é sério Como é que está no ulti? Vamos B Vamos B Vamos B Eu vou usar ulti no B Eu vou dar a tarra Eu mando 7 e também tenho ulti por isso Eu vou dar a tarra Eu vou dar a tarra Desculpa Eu vou dar a tarra É o que eu mandei. Não, não, aí já o matei, aí já o matei. Está aqui um e está aqui o outro. O outro está aqui. Vamos plantar, vamos plantar. Não é preciso. Quero entrar em Excite. Agora, vamos para o mid. Smoke ao mid. Smoke aqui o mid e a gente vai por... Por esta zona aqui. Smoke-as aqui esta entrada. Vou aguentar com a calma toda. Vou aguentar com a calma toda. Cuidado. Vai, vai só de piso. Anda. E aí. Vai aí, uma banana para vocês. Ninguém planta? Não é preciso. Não é. Vai para o chão. 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 VITORIA DO SAFAKER Foda-se, entrei com o ulti e não consegui o ulti nenhum mano. Não usei. Pela segunda vez. São poucos, não dá pra enquanto? Epa, o AK era gol! Foda-se, e num stop. Eu vou lançar, para que vocês não sei. E aí, eu também. Tá bom, tá bom. Então vá. Até mais logo então. Já apareci. Vai lançar e já volta? Tassu vai, então manda mensagem no Discord. E aí, eu já apareci. Tassu vai, bata já. Tassu vai, bata já. Tassu vai, bata já.